Tantas ideias novas são os pensamentos, os mesmos sentimentos, pra velhos argumentos É só questão de tempo, o fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros Dia perfeito é consequência da corrida, o ontem já faz parte, degrau pra essa subida Aprendo sobre a vida, o que vai me dizer, nunca vi sobrevida, busco logo transcender Buscar no origem o que pode ser cativante, sem manual é singular, levante e cante Alma dance, pra quem já foi, descanse, fazendo meu legado, sintetizando todo aprendizado, passo a passo Universo, tempo e espaço, com espaço verso, une o tempo, nono, laço, largo o aço e pego a caneta Risca na alma, corta fera, estilo baioneta Eu tô tranquilo e vou, envolvido estou, deixando mais do que certeza sou Do tipo que preza boas amizades, não ligo pra vaidade, vejo a beleza do pico mais alto da cidade Escrevo sem entender, querendo esclarecer algumas coisas, pois sei que ainda não é tarde Saudade é o que fica quando se vai, a presença prova da minha existência Está na ação do meu, se sinceramente sou assim, sem querer ver Muito mais do que acontece ao redor, o pior é fingir que sinto dó de muitos que vejo por aí Se eu não fizer por mim, quem que vai fazer do pó? Eu vi, mas ao pó não vou retroceder, são vários passos difíceis de esquecer A cada dia um novo aprendizado, o meu legado fica escrito tudo aqui, o que eu quero dizer O amanhã já tá chegando e eu ainda não fiz nada De volta a 20 e 12, a minha mente era apagada Agora a 20 e 12, mente sobrecarregada Mais um dia, mesma hora, nada vem, só na barbada é muito corre Mas o tempo recompensa, pensamentos positivos fazem toda a diferença Ligamentos mais ativos fazem com que você vença Pensamentos transitivos abastecem minha crença No que faço, no que sinto, em tudo que vivi Em todas minhas tracks, no que eu evoluí Desde os raps no pargão até o disco por aí São dois anos de função e muito mais está por vir Ontem eu era um sonhador, agora olhou pra trás com um tremendo suador E os sonhos se tornam reais, e os começos se tornam finais E os sinais de anos atrás estão no presente e se tornam vitais Hoje respiro a liberdade, vivendo esse momento Sei que vai deixar saudade, mas eu sigo com vontade Levando serenidade, vivendo com intensidade Montando outras saudades, rimando com alegria Criando com uns irmãos, eu vou vivendo a cada dia Aprendendo com as minhas mãos É triste quando acaba, logo aperta o coração Mas faz parte do ciclo, é vida, é tudo um legado, irmão Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL